Fala aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o Fizio e trago pra vocês hoje o 23º episódio da série Rumo ao Estrelato com o Guedão no Everton. O Guedão que tem 80 de over no momento, tem 100% de confiança do treinador, são 3 jogos disputados, 6.7 a sua nota e um golzinho que ele fez na estreia aqui da Premier. Vamos lá pessoal, vou trazer 3 jogos pra vocês aqui, eu vou simular esses jogos da seleção, deixe nos comentários aí se você acha mesmo que eu devo fazer isso ou não. Mas nesse episódio eu vou fazer isso, depois a gente vê o que faz, beleza? Vamos lá então. Bom, vamos lá pessoal, quarta rodada da Premier League, Everton e Tottenham, jogo dentro de casa e vamos lá. Ele tentou fazer a jogada ali, não tem que tabelou bem a batida pro gol, boa meu goleiro, segurou firme ali, segurou não, rebateu né. 1, 2, partiu, partiu o Guedão, partiu o Guedão, partiu o Guedão. Isso, chama ele pra dançar Guedão. É só acertar o cruzamento, olha o cruzamento, é gol. Uh, tô na trave, Guedão. Esquentei. Vamos lá Guedão, se apresenta. Olha o cruzamento, quem é que sobe de cabeça, Guedão no pé da trave e vai pra fora. Fim de papo aqui no primeiro tempo, quase que o Guedão vai pra rede. Boa Guedão, isso, isso, Guedão apertou, apertou. Olha o Miralas pedindo, olha o Miralas pedindo pra fazer, Miralas. Vai que é sua, Miralas, vai que é sua. Miralas bateu, defendeu, deu rebote o gol. Tá lá, caraca, boa. Boa, aí isso aí, e foi o Lukman que comentou. É isso aí, Lukman. No cabisão do meu, não tem um e a dele. E tá lá a bola na rede, 1x0 pro time do Everton. Olha o Guedão, brigou com ela, conseguiu lançar o Miralas. Miralas teve oportunidade de um gol. Grande defesa do goleirão, aí não rebote o Lukman, não perdoa. Não deixa bater, olha o Keane, vem conduzindo, vem carregando. Tocou de qualquer pudim, ele bateu pra fora, quase, velho, quase. Tá aí na substituição, tá entrando marcar o lugar do Guedão. Vamos adiantar as coisas aqui assim que acabar o jogo eu volto. Isso aí, galera, vinde, papo, vitória do Everton apertado em 1x0, gol de Lukman. Vamos lá direto pro segundo jogo. Bora lá, pessoal, quinta rodada da Premier League. Dessa vez encaramos o Stoke City dentro de casa mais uma vez. E vamos lá. Boa bola, já abriu ali na ponta. Miralas vem carregando, já pediu o Guedão. Boa bola. Olha o Lukman pedindo, olha que bola, olha que bola, olha que bola, velho. Boa, boa chegada do Everton. Boa bola aberta ali, hein. Pediu na frente, Guedão saiu da marca. Opa, que isso. Foi uma machadada só e duas minhocas, que isso. O Zomar, que que cacetado, hein, velho. Olha lá, ele quebrou o Miralas e o Guedão num carrinho só, né. Isso é o bichão mesmo. Ele não tá pedindo ali, ó. Se quiser tocar, aqui tem. Quando já fez o giro, vai bater pro gol. Foi desarmado. O Miralas pediu. Olha pra ele. Não é pra ele, não. Não sei quem esse cara não... Guedão recebeu. É só cruzar, Guedão. É só cruzar. Vem o trava ali do Zomar mais uma vez. Mandou pra escanteio. Olha o cruzamento. Quem é que chega ali de cabeça? O Guedão jogou na área. Passa a direita do goleiro. Vai pra fora. Dá um aplauso ali, mas a bola vai pra fora. Não mora, Guedão. Isso. Isso, Guedão. Isso, Guedão. Dá pra fazer um golaço. Que defesa do goleiro. Que lance do Guedão. Pedalou, balançou pra cima do Zalí. Deixou ele falando sozinho. Ia fazer um golaço, Guedão. Olha isso, mano. Que defesa do goleiro. Olha a bola cruzada. Quem é que sobe? Guedão de cabeça! Gol! É do Everton. É dele. Guedão. Camisa nova. Vem aos 32 minutos. Vem enfermizando a defesa. No Stokes City até que a bola realmente entrou. De cabeça pro fundo da rede. Tá lá, aberto o placar aqui. Agora, o Everton tem um. No Stokes City, tem nada. Olha o cruzamento. Quem chega ali? Boa a defesa do... Daquele cara que eu não sei falar o nome. Mistake no imbame. Alguma coisa assim. Difícil falar isso ali. Boa. Vamos lá. Ih, já soltou pro Belasier. Vem descendo com velocidade. O Guedão apareceu ali. Já saiu da marcação. Lá vem Guedão. Lá vem Guedão. Vem fazendo... Ui! Aí vai fazer a fila. Aí chegou o Zomar e tomou-lhe a bola. Chega junto. Chega junto. Ô Boni. Tocou atrás pro Arnatovic. Tentou fazer a fila e perdeu. Lá vem contra-ataque do Everton. Olha o Guedão. Já chegou na frente. Lá vem Zomar. Vem Zomar. E o Zomar veio mordendo ali. Conseguiu tomar a bola. Tem mais. Olha o gol. Olha o gol. Puta, que defesa. Caraca. Boa a Zep. Perdeu o cara. Na cara. Olha o cruzamento. Quem sobe no Guedão de cabeça. Testou. Defesa no rebote. Quase que saiu o segundo gol da equipe do Everton. Ih! Pedalou bonito. Aí tentou fazer a graça, hein? Ô Guedão. Ô Guedão. Pelo amor de Deus. Puta, o Everton. Olha o que o Guedão fez. Olha o que o Guedão fez. Vai tomar cartão amarelo. Chegou atrasado ali. Ele podia ter sido expulso. O Guedão aliviou para ele. Vou fazer argumento ali. Mas, para a nossa sorte, o Juizão aliviou. Olha o cruzamento. Perigo na trave. Ele está saindo de bola. Vamos, vamos, vamos. Contra-ataque. Contra-ataque. Boa bola. Olha o contra-ataque. Com o Miralas e o Guedão. Miralas e o Guedão. Partiu o Guedão. Ai, tomou a falta. Falta dura para cima dele e vai sair cartão. Tem mais Everton. Olha a batida, hein? Olha a batida para o gol. Explode na trave. Olha o rebote. O goleiro defendeu. Tem mais Everton. Olha o gol. Nossa, que defesa do goleiro. O Guedão deu um chute. A queima a roupa ali. O goleiro pegou. Bola Zede. Já dominou. Matou no peito. O Guedão pediu. Tocou de primeira. Bola Zede. A partir contra-ataque. Boa, Guedão. Boa, Guedão. Boa, Guedão. Isso, Guedão. Olha que lance do Guedão. Olha que lance do Guedão. Sofre a falta. Ô, Juiz. Que isso, hein? Olha a bola aberta para o Camerão. Fez o fio a finta. Tocou para trás. Olha o cruzamento perigoso. Defendeu o nosso goleiro que eu não sei falar o nome. Vai acabar o jogo. E apita o árbitro. Fim de papo. Gol de Guedão. Aos 32 minutos. Deu a vitória para o Everton. 1x0 para cima do Stokes. E vamos lá para mais um jogo. E olha aí, pessoal. O Guedão marcando presença no time do meio de setembro. Junto com o Willian e os dois brasileiros. Formando a dupla de ataque do time de setembro. Da Premier League. Show de bola. Vamos lá, galera. Então, agora estamos no Longestadion West Ham vs Everton. Jogo válido pela sexta rodada. Sexta rodada do campeonato em inglês. Premier League para vocês aqui no canal do Físico. Olha lá na ponta. Isso, Guedão. Abriu, já partiu, já recebeu. Bolasier. 1x2, Bolasier. Isso, bateu para o gol. Nossa, passou perto demais. Bola aberta ali para o Laverne. Ficou no meio ali. Vem chegando. Isso, boa, boa. Contra-ataque, contra-ataque. Ih, segura, Guedão. Segura. Não tem ninguém passando. Se segura. Agora sim. Agora sim. Grande bola. Cruzamento. Guedão, escateia. Partiu, Guedão. Olha o cruzamento fechado. Quem sobe de cabeça, passa a esquerda do golemano e tira o boneco. Bolasier, já cortou. Guedão já fez o giro. Cruzamento é para fazer. Galarra. Boa, golaço. Grande jogada. Bartley vai para a rede. Grande assistência de Guedão. Primeiro aqui da segunda temporada da Premier League. 1 a 0, Everton. Uma boa bola ali. Guedão pediu. Girou. E aí cruzou na cabeça do Bacley. Olha o Caboré. Jogou na área. Afasta o Azaga. Só para o Caboré. Rice. Tocou para o Toré. Olha, ajeitou. Pode ser o gol. Caramba, empate. Empatou. O Rice na sequência. Camisão número 41. West Ham. Tudo igual aqui. Os caras vieram chegando. A gente afastou. Mas deram muito espaço, né? Olha lá. Tabelário na nossa frente ali. O Bolazir. Balançou. Jogou na área. Está para chutar para o gol, velho. Guedão. Isso, Guedão. É para fazer. Vamos, vamos. Bateu forte. Que defesa do goleiro, velho. Partiu, Guedão. É para fazer. É para fazer. Bateu forte na trave. Meu Deus do céu. Se tocasse com o Guedão, era a caixa, velho. Então vai passando com 64 minutos. Empatando aqui o West Ham e Everton. Boa bola. Boa. Vamos lá, Guedão. Vamos embora, Guedão. Vamos embora, Guedão. Isso. Aí tentou passar no meio de dois. Ia ser um golaço. Pega na frente. Pega na frente, Guedão. Isso. Saiu bem na marcação. Agora sim. Agora sim, Guedão. Para fazer um golaço. Bateu um explode na zaga. Já soltou na ponta. Guedão já pediu de novo. É para fazer, Guedão. É para fazer, Guedão. Opa. É para fazer, Guedão. É para fazer, Guedão. E que golaço. Na tranquilidade. Na calma. Na categoria. Vai lá e metralha o time do West Ham. Com dois a um. Esse aí foi. Olha lá. Pressionou. Tirou da marcação. Tomou a falta. O Dino não se guia. Toma. Um tapinha ali. Para correr para o abraço. Finalzinho de jogo. Vai chegando o time do West Ham. Vai jogar bola na área. Olha o Toré. Levantou. Afastou. Boa, meu goleiro. Segura aí que acabou o jogo. Fim de papo. Vitória fora de casa contra o West Ham. É importante demais. Gol de Barclay e Guedão. Lembrando que o Guedão fez a extensa para o gol do Barclay. É isso. E vamos ver como que fica a classificação. Eu acho que tem Everton no topo da tabela. E vamos ver como que fica também os dois do Guedão. Beleza? Vamos lá. Muito bem, pessoal. Depois de seis rodadas aqui do campeonato inglês da Premier League. Temos ali o Arston, líder do campeonato com 18 pontos. E na segunda colocação, nosso time, o Everton, com 14 pontos. São quatro vitórias, dois empates. Tem uma derrota. É isso aí, galera. Muito importante que a gente figure aí entre os quatro primeiros colocados para a gente conseguir uma vaga na Champions League. Que é o nosso principal objetivo dessa temporada. Está aí o Guedão com 81 de over. São seis jogos disputados na temporada. Pontuação média 7.1. São três gols e uma assistência. Está indo muito bem o Guedão nesse início de temporada aqui da Premier League. Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. A gente tem dois jogos aí amistosos pela seleção brasileira. Queria que você deixasse nos comentários se você acha que eu devo trazer esses jogos no próximo episódio. Ou se eu devo simular como eu fiz anteriormente. Aproveita e peço para deixar aquele like. Vamos tentar deixar o máximo de likes possíveis aqui no vídeo. Compartilhe também que é muito importante. E claro, se você é novo por aqui, não perca tempo. Já se inscreva aí para dar aquela força. Peço também que você me siga nas redes sociais. Twitter e Facebook. Os links estão na descrição desse vídeo. Está certo, galera? Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Fui. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri